O secretário de Estado de Direitos Humanos, Nilmário Miranda, fez um balanço do trabalho realizado pelo atual governo. Reforçou a preocupação em manter coordenadorias especiais que protegem os direitos de pessoas com deficiência, idosos e defendem a diversidade sexual. Combater a homofobia, a transfobia, combater a perseguição de pessoas em razão das suas crenças, enfrentar os conflitos de outra maneira. Conflito não é questão de polícia, de política e deve ter sempre solução pacífica. Na reunião, muitas críticas ao governo interino de Michel Temer. Integrantes do Fórum Social Parlamentar Direitos Humanos pela Democracia têm percorrido o país para ganhar apoio ao movimento. Já passaram por Brasília, Recife, São Paulo. Fortalecendo também essas entidades, essas organizações que vêm garantindo proteção para as lideranças que estão em uma situação ameaçada. Flexibilização agora da própria CLT, fim inclusive de 10ª, jornada de trabalho, já extinguir o programa Ciência Sem Fronteiras, que possibilita um jovem pobre, negro ou indígena, fazer uma experiência em outro país. O próprio Minha Casa Minha Vida, faixa 1, que é o que atinge os pobres, não vai ter nenhuma casa neste ano. A ministra, afastada das mulheres, igualdade racial, da juventude e dos direitos humanos, alertou para as consequências das mudanças na estrutura administrativa. A própria ida das secretarias que compunham o antigo ministério para uma pasta chamada Justiça e Cidadania, também mostra uma certa neutralização da diversidade e das diferenças que nós conseguimos conquistar, que esses coletivos sociais conseguiram conquistar na sociedade brasileira, a ponto de fazerem parte de um ministério, a ponto de fazerem parte também de um eixo muito estruturante das políticas públicas que o governo federal vinha desenvolvendo nos governos Lula e no governo da presidenta Dilma. No fim do encontro, os participantes deram um abraço na escultura de Amilcar de Castro, que simboliza a representação popular e a aliança da sociedade com o legislativo. Os direitos das pessoas, elas estão perdendo a olhos vistos. Os direitos trabalhistas, agora direitos na área de educação e saúde, sendo anunciados pelos ministros e o governo Temer agindo ainda sem alterar as leis, nós resolvemos ampliar a movimentação em todo o Brasil.